Olá galera, tudo bem? Eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês e deixar vocês bem informados com as notícias do Vitória que vem acontecendo atualmente. O Vitória já teve sua temporada encerrada. Então agora o Vitória está pensando no próximo ano, que é 2014 ou 2024. E esse ex-jogador do Vitória falou assim, Viafra, o ano que vem vai ser um ano glorioso. Vitória na Série A vai ser campeão de várias competições. Então Viafra acredita que o Vitória vai ser campeão de várias competições. Então Vitória está bem na fita. Claro que o ano que vem o Vitória tem o Campeonato Baiano, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série A. Então o objetivo do Vitória é tentar ser campeão baiano da Copa do Nordeste e ir longe na Copa do Brasil. E na Série A Vitória tentar uma vaga na Copa Sul-Americana. Então é isso galera. Vitória tem um ano cheio, um calendário cheio no próximo ano. Tem que tentar algo grande, algo extraordinário. Então é isso galera. Espero que tenha gostado. Deixa o like aí. Tamo junto. E fica na paz. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos, damos que damos. Então é isso galera. Espero que tenha gostado. Deixa o like. Fui.